Para marcar o Dia do Idoso, comemorado na última sexta-feira, o Conselho Municipal do Idoso promoveu o evento Renovando a Esperança. Realizado no Centro de Referência do Idoso, o encontro foi marcado por muita alegria e informação e contou com palestras de psicólogos, dentista, aula de dança e coffee break. Presente na festa, o Secretário Municipal de Assistência Social, Sebastião do Nascimento, também destacou os 18 anos do Estatuto do Idoso, celebrado em 1º de outubro. No Brasil, em especial, o Estatuto do Idoso completa 18 anos e nós não poderíamos deixar de celebrar. Então, a gente com muito respeito e prudência, estamos chamando os idosos, mantendo o distanciamento, a oferição de pressão, para eles retomarem essas atividades. Na oportunidade, o secretário ainda falou sobre a nova equipe do Centro de Referência, que passa a contar, entre outros profissionais, com psicólogos. Agora, nós temos os profissionais para atender esse público, atender os CRAs, o CREC, são os psicólogos, os assistentes sociais, o administrativo, que não tinha, e também os técnicos de promoção social. Os idosos podem esperar, principalmente, um local onde eles possam ter lazer, ter um momento de reflexão e fortalecimento de vínculo. O vereador Rodrigo Alemão também prestigiou o evento e classificou o momento como de renovação da esperança. Hoje, acho que é um dia de renovação de esperança, de que possamos realmente estar refletindo sobre a nossa função na sociedade, em buscar sempre trazer políticas públicas sérias para todos os idosos, que um dia, se Deus quiser, nós chegaremos nessa idade. E tenho certeza que o município de Cubatão vem fazendo a sua parte, hoje retomando atividades presenciais, depois de tudo isso que nós estamos enfrentando ainda a questão da pandemia. Então, é um momento, acho que, de união, de carinho, de amor ao próximo, de renovação de esperança. De acordo com a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Daniela da Silva, as atividades do Conviver serão retomadas gradualmente, a partir do dia 18. A partir do dia 18 de outubro, nós vamos estar oficialmente voltando, com limitações, né, agora com a nossa equipe nova, nós vamos fazer o recadastramento deles, para ver quem realmente pode estar voltando, todos com a carteirinha de vacinação, né, do Covid, e fazer essa volta, tá, com a atividade física, o professor vai vir duas vezes na semana, e a parte de artesanato, uma vez na semana, e a dança a gente está também quase conseguindo, né, para eles também retornarem uma vez por semana.